Simbora meu povo, pra deputado estadual, vamos juntos com Ramon Quadros, é 11.200! Procura um candidato que te dê prioridade, lá vem o Ramon Quadros, candidato de verdade. O que ele prometer, eu sei que vai cumprir, um homem de palavra que vem para construir. Ele quem vai fazer o nosso estado prosperar, vai trabalhar pelo povo pra todos ganhar. Vem com o Ramon, é hora de mudar. É 11.200 pra ficar legal, vamos com o Ramon pra deputado estadual. Vote 11.200 pro estado renovar, Ramon 11.200 digitar e confirmar. É 11.200 pra ficar legal, vamos com o Ramon pra deputado estadual. Vote 11.200 pro estado renovar, Ramon 11.200 digitar e confirmar. Simbora meu povo, pra deputado estadual, vamos juntos com Ramon Quadros, é 11.200! Procura um candidato que te dê prioridade, lá vem o Ramon Quadros, candidato de verdade. O que ele prometer, eu sei que vai cumprir, um homem de palavra que vem para construir. Ele quem vai fazer o nosso estado prosperar, vai trabalhar pelo povo pra todos ganhar. É 11.200 pra ficar legal, vamos com o Ramon pra deputado estadual. Vote 11.200 pro estado renovar, Ramon 11.200 digitar e confirmar. É 11.200 pra ficar legal, vamos com o Ramon pra deputado estadual. Vote 11.200 pro estado renovar, Ramon 11.200 digitar e confirmar. Pra deputado estadual, vamos juntos com o Ramon Quadros, é 11.200!